Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, vamos começar o final de semana. Ai, eu tô muito animada porque eu adoro o final de semana, o final de semana de descanso. O final de semana é que eu tenho um tempinho pra mim, pra fazer minhas coisas, pra cuidar da minha casa. Eu adoro. Embora eu trabalhe em casa, mas nunca sobra tempo pra eu fazer nada das coisas de casa. Ainda mais que ultimamente eu ando tão desanimada, ando tão cansada. Mas, enfim. Bom, hoje a gente deu uma folguinha, não temos encomenda hoje, não temos Itaú hoje. Então nós aproveitamos pra ficar em casa, colocar as nossas coisas em dia. E hoje eu quero dar um trato nos banheiros, passar roupa, dar uma armadinha aqui em casa, botar as atividades da Alice em dia, assistir um pouquinho de série. Eu aproveitei pra assistir um pouquinho de série enquanto ela dormia. Nossa, é tão bom. Tão bom o silêncio, tão bom às vezes a gente ter um tempinho pra gente, pra pensar. É muito bom. Toda mãe precisa de um tempinho, né? Fala sério. E é isso. Eu vou começar passando roupas. Agora são dez e trinta e cinco da manhã. Eu vou passar só durante uma horinha, o que dá tempo. O restante eu passo de tarde, enquanto a Alice brinca. Por falar em Alice, ontem ela brincou muito lá embaixo, né? Nós fomos na aula, minha avó ficou com ela. Enquanto isso, ela ficou lá embaixo. Ela brincou das duas e pouca da tarde até às oito da noite. Por incrível que pareça, ela nunca ficou tanto lá embaixo. Porque minha avó ficou com ela durante as duas horas e meia que a gente ficou na aula. E depois teve feirinha, né? Que eu não participei, não tô participando da feirinha. Tá todo mundo sentindo falta, todo mundo cobrando. Mas melhor assim, né? Melhor eu não ir. E aí a minha amiga, que é a mãe da melhor amiguinha dela, falou, ah, deixa eu ficar um pouquinho com a Alice aqui embaixo, pra você descansar, deixa elas brincarem. As meninas precisam gastar energia. No fim, a Alice ficou brincando lá das seis e pouca até às oito e pouca da noite com a menina. Com a amiguinha. Então, foi bem gostoso. Deu pra elas aproveitarem bastante. E agora é isso. Ela tá lá na sala, tá vendo um pouquinho de TV. Meu marido tá trabalhando. E eu vou passar roupa. Então, vamos lá. Gente, pra quem tá me cobrando que quer ver o tamanho da minha barriga, olha isso aqui. Olha. Tá muito grande. Tá muito grande essa barriga. Bem redondona. Grande mesmo. É a única vez na vida que vocês vão ver minha barriga, porque eu não mostro de jeito nenhum. Só assim mesmo. Só quando a gente tá grávida, que a gente tem orgulho de mostrar. Porque, do contrário, a barriga é toda mole e fica sempre escondida. Mas ela tá assim, gente. Amanhã eu vou fazer 32 semanas. E o Nicolas tá crescendo cada vez mais. Até o presente momento eu engordei 10 quilos. 10 quilos. Mas até que não tá tanto. Eu não tô sentindo tanto no braço, no rosto. Não sei. Não tô sentindo tanta diferença. Mas, nossa, a barriga tá... Tá pesando. Eu tô sentindo aqui, né? O quadril que tá largando e tudo mais. Mas as minhas camisetas estão tudo assim, ó. Ó. Tudo muito apertada. Tá bem difícil. E essa é a barriguinha que eu amo mostrar. Por enquanto. Tchau. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje nós compramos algumas coisinhas para as crianças, aí eu queria mostrar para vocês. Já dá para falar no plural, né? Eu comprei algumas coisinhas aqui para o Nicolas, na verdade, que é a única coisa do enxoval assim que estava faltando, né? Que é o lençolzinho de berço. Então, eu peguei esse conjunto aqui, que ele estava em promoção na Artex. Quem me conhece sabe que eu sou a doida da Artex, né? Eu adoro essa loja. Ah, e esse conjuntinho aqui, ele estava em promoção, aí eu peguei. E peguei esse aqui, que é avulso, né? Um lençol avulso. Está numa cor também tão bonitinha. É tipo um cinza, né? Achei bem bonitinho. Então, eu peguei o lençol. O lençol de baixo, que é o que eu vou usar mais. E a fronha. E peguei também uma toalha. Que também estava com preço bom. Paguei acho que R$39, uma coisa assim. Ela não é fralda, não é toalha fralda, mas é uma toalhinha boa. E eu achei bem bonitinho que tem essas duas cores assim, né? Ela é... Dá pra usar dos dois lados. Tem o capuz. Achei muito bonitinha. E aí, pra Alice, a gente pegou essa camisetinha aqui que ela gostou, a na Riachuelo. E essa legging quentinha. Nossa, ela é bem macia, tem um tecido gostoso. É bom que ela é bem quentinha. Eu adoro calças assim pra menina, que eu acho que fica mais justinha, fica mais feminina, né? Nossa, o toque dela é delicioso. Então, esse conjuntinho aqui. E compramos tênis também, porque ela perdeu três pares de uma só vez. Ela pulou assim do 26 pro 29. É uma coisa assim impressionante. 26, 27. O 27 ela estava reclamando que estava apertando o dedinho. E aí, na loja, a gente provou o 28, não ficou muito bom, ficou apertado. Acabamos comprando o 29. Então, esse daqui é da... Acho que é da Kid. Nossa, gente. Vocês não têm noção. Que tênis cheiroso. Tem um cheirinho assim de... Não sei se é morango, se é tutti-frutti. Nossa, um cheirinho delicioso. Esse aqui, particularmente, eu não gostei muito. Esse aqui, quem gostou foi mais a Alice e meu marido, né? Eles... Ah, não, tá muito bonito. É fácil de calçar e tal. Eu não gostei tanto. Eu tinha gostado mais desse daqui. Porque eu queria um tênisinho assim, bonitinho, pra ela sair, né? Que não fosse assim, tão infantil de personagem, nada assim. Eu queria uma coisa mais clean. Então, eu gostei desse. Eu não queria dois rosas, mas acabamos pegando dois, porque ela tá realmente precisando de tênis. E esse pretinho aqui, que também eu achei que ele é bem neutro, né? Tem uns brilhinhos aqui, que a Alice adora brilho. Ele é meio de camurça. Bem bonitinho também, calçou bem. Esse aqui foi baratinho, acho que foi R$ 59, R$ 59. Tudo nessa faixa. R$ 49. Esse aqui, que eu acho que foi um pouquinho mais caro. Não sei se foi R$ 69, alguma coisa assim. Então, agora, pelo menos, ela já tá com três pares de tênis, né? De sair. E pegamos também alguns pares de meia, porque... Eu não sei com vocês, mas aqui, a Alice anda muito de meia. E aí, acaba encardindo as meias. Você pode esfregar, pode deixar de molho, não adianta. Então, eu tô sempre, sempre, sempre comprando meia pra ela. Aí. Esse daqui é bem aquelas bem simplesinhas mesmo, sabe? Tá bom. E essas foram as comprinhas que nós fizemos pras crianças, então. E aí, os pares que ela perdeu, foi esses daqui. Essa bota aqui, ela nunca usou. É pra Lanique. Ó, Lanique tem que ficar de olho. Essa bota aqui, ela nunca usou. Eu comprei. Eu já tava mudando de estação. Eu lembro que eu paguei barato. E... Ela não usou. Essa bota aqui, eu lembro que ela foi mais cara. Se ela usou umas duas vezes, foi muito. Olha que linda. Essa aqui, eu vou tentar vender aqui no grupo de desapego. Essa preta. E essa daqui... E esse aqui foi um tênis que a Alice pouco usou também. Que ela ganhou da priminha. Que tá... Sai, Nick. Que é muito lindo. Ela usou pouquíssimas vezes. Quando começou a servir, ela já começou a reclamar que tava apertando. Nossa, aí eu sou apaixonada nesse tênis. É muito lindo. Eu... Doeu o coração quando... Quando... Ela perdeu. Então, esses três calçados foram os que ela perdeu hoje, né? Por isso que a gente acabou comprando pra repor. Bom dia! Tudo bem? Hoje é segunda-feira. Ontem foi dia das mães. Eu não gravei nada. Nada, nada, nada. Eu fui na casa dos meus pais. E meu irmão foi pra lá com a minha cunhada, as minhas sobrinhas. E nós ficamos por lá. Almoçamos. As meninas brincaram. Foi um dia bem gostoso. Bem gostoso mesmo. Mas eu não gravei nada. Eu não gravei nada. Eu ando assim, gente. Eu ando tão relapso. Nem foto eu tirei. Nada. Eles não são assim muito de ficar tirando foto. Nem nada. Aí a gente acabou ficando ali conversando. Acabamos que não registramos nada. Bom, hoje eu acho que o dia vai ser tranquilo. Não tem encomenda exatamente, né? Tô esperando entrar as encomendas. É mais o Itaú. E hoje é dia de ultra. Creio que seja uma das últimas ultras, né? Hoje é dia de... Ele falou que é morfológico de terceiro trimestre. Bom dia. Bom dia. Oi. Pessoal, eu instalei uma coisa no meu celular que sabe o quê? A gente tira a foto e aí pesquisa o brinquedo. É o Google Lentes. É. É o Google Lentes. Isso. Você acabou de acordar, né? É. Fala. Como ser linda assim que acorda. Sem filtro. Olha, gente. A gente precisa pôr um monte de maquiagem e não fica linda assim. É. Né? É. É. Ela ainda confirma. Então vai lá. Vai lá escovar o dentinho que a mamãe vai pegar sua roupa. E... E é isso. Aí hoje vai ter o morfológico. Quer dizer, acho que é morfológico, né? Não sei. É... Depois eu conto pra vocês. Vamos ver o tamanho que tá esse... Esses puletos aqui da minha barriga que não para de mexer. Minha mãe vai comigo. Provavelmente a Liz também. E ele pediu mais um exame de sangue, né? Vou aproveitar e vou fazer também. Esse não precisa de... Esse não precisa de jejum. Enfim, né? Lá vamos nós ser furadas de novo. Ou melhor, ser furada de novo. Eu vou ser furada. Não, a Liz. Nem mais ninguém. Só eu. E é isso. Eu vou trocar a Liz agora. Eu vou lá pra casa dos meus pais. E mais tarde eu volto. Pra gente conversar mais um pouquinho. Tá bom? Bom dia. Tudo bem? Eu tô aqui na frente do mercadinho esperando a minha mãe que ela... Ela parou numa vaga tão apertada que eu não consigo sair. A minha barriga não passa. Aí eu tô aqui no carro esperando ela. Ela foi pegar frango. A gente tem que cozinhar 3 quilos de frango hoje. Ainda não vai dar pra todo mundo. Tanta coisa pra fazer. Tem bastante encomenda. Acabou que ontem eu não gravei pra vocês. Ontem... Bom, depois eu atualizo vocês. Eu fiz a ultra. Vou mostrar a fatinha do Nicolas. Coisa mais linda. E... Fiz o exame de sangue. Tô aqui com o braço roxo. Pra variar. Não desmaiei. Eu tô muito mocinha. Nossa, eu tô muito mocinha. Que orgulho. E... Acabamos de voltar da feira. As sacolas estão ali atrás. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês o que a gente comprou. Hoje tem muita encomenda. Muita encomenda. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Ontem eu esqueci de gravar porque também não... Nosso dia foi tão tranquilo de manhã na cozinha que eu não gravei. Por isso que eu não postei o vídeo na segunda. Mas hoje, terça-feira, eu posto sem falta. Tá bom? E é isso. Eu tô esperando minha mãe. Assim que a gente voltar lá pra casa, eu já mostro pra vocês a feira e a nossa correria do dia. Tá bom? E esse vídeo vai atuar hoje. Bom, acabamos de voltar. Aqui são as cebolas, né? Tava dois reais o pacotinho. Olha que beleza. E eu adoro cebola pequenininha. Porque aí você gasta uma de uma vez só. Tem que ficar guardando. Alho poró, que a gente usa pra colocar na... Ai, meu Deus. No frango de ciado. Couve-flor, que a gente vai fazer ela gratinada. E veio uma alface só. Eu queria dois. Era um pra mim e um pra você. Bom, tudo bem. Aqui a abo, né? Minha mãe sempre pega pro meu pai, que ele gosta. Aqui tem brócolis dois. Abóbora pra fazer purê. Os nossos maravilhosos pacotinhos. Tem... Não, agora não. Aqui tem couve. Aqui tem cenoura ralada. Aqui tem repolho. Aqui tem beterraba. E aqui tem os nossos mix. Mandioca, já lindamente descascada. Nossa. Aqui tem cheiro verde, tem cenoura, chuchu. Mandioquim, fala quanto mandioquim? Cinco reais a bacia. Até que tá razoável. E abobrinha. Então, agora eu vou guardar tudo isso e vamos começar as picanças dos legumes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essas são as marmitas de hoje. Dez delas eu já entreguei pra um cliente, fora as do Itaú também, né? Então, aqui são... Nossa, vários clientes diferentes. Aqui são as dos meus tios. Aqui é de um cliente que eu vou levar agora. Outro cliente que eu vou levar agora. Essa daqui eu vou confirmar se ela vai pegar agora ou se vai pegar de noite. Essa daqui eu sei que ela vai pegar de noite. Aí, essa carne moída que eu trouxe pra fazer recheio de pastel de noite, que eu vou fazer pastel. Aqui é a marmita do Léo do dia seguinte. E é isso, gente. Amanhã eu finalizo o restante das marmitas. Tem muita marmita pra finalizar ainda. Entrou mais encomenda, né? Graças a Deus. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!